Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Tô aqui hoje respondendo algumas perguntas, por que Marcelo não tá fazendo vídeo respondendo perguntas? Porque eu tô com preguiça, eu tô... preguiça, preguiça, essa semana eu tô com preguiça. Sua mãe sabe disso? Que isso, cara? Abri uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram e resolvi gerar esse conteúdo pra vocês e tô aqui respondendo a galera que mandou pergunta boa, hein? Pergunta boa eu tô respondendo aqui no vídeo. Mas assim, eu tô brincando igual da preguiça, porque assim, todo domingo eu tô gerando conteúdo muito foda aqui até dia 20 de junho, beleza? Então todo domingo eu vou passar pela análise gráfica, vou pegar na mão, vou explicar realmente o que tá rolando ali, criando a estratégia, mostrando pra você a estratégia que você pode criar dentro da análise gráfica. Porque assim, galera tem muita dificuldade de entender os conceitos de início, entender por que Marcelo opera padrão, Marcelo opera padrão de vela, mulher gradiosa. Cara, depende de onde você vai encontrar aquilo, é isso que eu vou te mostrar nesse curso, entendeu? Entender que não é só aquilo, você pode juntar pra muita coisa, sabe? Então, confere essas aulas de domingo que tá valendo muito a pena, hein? É claro! Pra você que tá chegando agora no meu canal, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, www.investidoutofuturo.com, que é outro curso gratuito. Olha, eu já tô te dando uma mentoria todo domingo agora de graça aqui no meu canal, e eu já tô te dando um curso aqui com aula pra caramba, mais de 40 aulas também, de graça, porra. Bravo! Uau! É um santo, esse cara é um santo, o cara é um santo. Beleza, depois da vinheta, vamos que vamos. Marcelão, olha a pergunta da Vivi aqui, a Vivi já quer bater em mim já, ó. A galera se ofende muito que eu falo, né? Não é seu caso não, Vivi, mas é o seguinte. Por que você disse que não se deve fazer day trade em ações no Brasil? Qual a diferença entre aqui e lá fora? A galera do Brasil fica muito ofendida comigo porque eu meto pó em mim, né? Eu não gosto muito de mim, já faz muito tempo que eu não opero no Brasil, cara. Não tá valendo tanto a pena. Volume e volatilidade. Eu tô acostumado com volume e volatilidade, entendeu? Então, eu preciso de volume e volatilidade. O que é volume? Volume é quando você tem uma quantidade de pessoas ali, uma quantidade de ordem sendo executada naquilo que você tá pensando. Volatilidade é a movimentação. Então, você tem uma quantidade de volume naquele ponto e a volatilidade que vai levar tá lá. Agora, se você não tem nem volume nem volatilidade, pô, fodeu. Você vai ficar ali sempre disposto, né? A movimentos de poucas mãos, sabe? O Forex me permite isso, a gente fica mais invisível ali no Forex e tal. Mas assim, no mercado americano a gente tem mais ou não. Não compara, cara. O Brasil é complicado, sabe? O Brasil a gente... Por exemplo, o SBBRL, que é uma paridade exótica no Forex. Ninguém opera o SBBRL. E tem brasileiro querendo operar o SBBRL lá no Forex, pô. Quer pagar mil pontos de spread. Se você entrar com uma ordem de 1.0 de lote, cara, você já sai pagando mil dólares de spread só pra abrir a ordem. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Então, esse tipo de paridade não vale a pena. Aí seria melhor você operar o dólar no Brasil, por exemplo. Diante de tantas opções que a gente tem, porra, se eu posso estar colocando a minha cabeça, a minha disposição, o meu tempo, a minha energia. Porque gasto uma energia muito grande, tá ali no gráfico, ali, olhando o que tá acontecendo, fazendo estudo, entendeu? Em mercados como o Forex, talvez quando eu quero brincar com um gráfico mais curto, que hoje eu faço muita coisa, entende? Então assim, quando eu quero operar ali no Forex, por exemplo, no ouro, eu não tenho por que perder o tempo aqui no Brasil. Fazendo trade no Brasil, entendeu? No Brasil eu compro ações, assim, tipo, quase um buy road, sabe? Assim, não chega a ser um buy road porque chega um momento que eu zero, mas a minha saída é muito longe. A minha saída, ela é muito lá na frente, 3, 4, às vezes 5 anos, cara. Comprei uma ação ali, já fiz uma projeção com o meu canal no gráfico mensal. Cara, eu vou fazer uma saída pra, às vezes, 3, 4 anos que o mercado vai chegar naquilo que eu tô aguardando. Mas é graficamente falando que eu faço. Então, no Brasil, geralmente eu faço ações. Agora, trade, assim, trade mesmo, curto, eu tenho opções melhores lá fora. Forex é, quando eu quero brincar no gráfico em 1, dar uma brincadinha ali com o seu imposto no Instagram. HK50, entendeu? Que é um índice mais forte e tal. Não faço trade nem em ações americanas. Eu não faço também, é opção, mas o fato de eu não fazer não significa que vocês não devam fazer. Agora é o seguinte, se você tem opções melhores, eu não vejo tanta vantagem. É melhor você operar um index inteiro ali, às vezes, sei lá, às vezes o cara quer operar gráfico em 1, né? É complicado. Pô, fazer trade em ações em gráfico em 1, será que vale tanto a pena mesmo ser no mercado americano? Enfim, eu acho que é o tipo de mercado mesmo que puxa pro trade. Então, seria mais forex, um índice ali forte, tipo HK50, German 30, Nasdaq, Dow Jones e tal, né? E no Brasil, eu acabo não tendo tanto gosto, assim, em fazer trade. Mas aí, eu compro opções e deixo rolar. É o que eu uso hoje no meu portfólio, mas também não significa que eu não seja o dono da razão, né? Você faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Que deselegante! Você que ralou pra trabalhar, não é não? E aí, rapaziada, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Deixa um comentário aí pra gente aí, eu ando muito vaidoce. Então, comenta aí, beleza? Até aí, valeu! E aí